É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É só aquecimento pro meu mano DJ LFT O moleque é pica, o menor tá marolando Quanto um já fuma um beco e o outro cria tá apertando O moleque é pica, o moleque é foda Vai partir pro baile, fumadão de droga Escutando funk, fumadão de droga Tá atrás da gente, né, que do jeitinho que ela gosta De olim vermelho, fumadão de droga De olim vermelho, fumadão de droga E pra completar, ela roça a chota na piroca Sarra no menor, que tá fumadão de droga Sarra no menor, que tá fumadão de droga Ela tá no baile de favela, ela tá livre e solta Ela tá no baile de favela, ela tá livre e solta Jogando a tcheca, 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 tremenda popa Jogando a tcheca, 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 tremenda popa No baile da 17 aonde tudo acontece Temo cê tão que sobe, temo cê tão que desce Tchaca, 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 tchaca Na buchaca é o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Tchaca, 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 tchaca Na buchaca é o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Quando toca, você já me enxerga a vida apaixonada Tchaca, tchaca, na buchaca Tchaca, tchaca, na buchaca Vem, vem rebolando, se sacode, só danado É só aquecimento pro meu mano DJ LFT O moleque é pica, o menor tá marulando Quanto um já fuma um beco e o outro cria tá apertando O moleque é pica, o moleque é foda Vai partir pro baile, fumadão de droga Escutando funk, fumadão de droga Tá atrás da Jardim vermelho que tá atrás da Jardim vermelho Do jeitinho que ela gosta Jogando a tchaca, 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 tremendo a popa No baile da 17, aonde tudo acontece No baile da 17, aonde tudo acontece Temo cê tão que sobe, temo cê tão que desce Temo cê tão que sobe, temo cê tão que desce Tchaca, 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 Brasil Na bucha que é o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Tchaca, 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 na bucha Que é o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Quando toca você chega, venta, fica apaixonado Tchaca, tchaca, na bucha Tchaca, tchaca, na bucha Vem, vem rebolando, se sacode, só danado Amém.